Olá, meus amigos e amigas, pessoal querido. Eu vou anunciar para vocês aqui, eu montei um curso para iniciantes. Se você nunca pegou no violão, você tem a oportunidade de pegar o seu violão e começar a tocar. Um curso simples, sem dificuldade, muito simplificado, da forma que eu ensino no YouTube, eu ainda simplifiquei mais no curso. Lá você vai aprender, afinar o teu violão, colocar a voz no tom, mudar o acorde na hora certa, vai aprender 17 batidas, vai aprender o que é cifra, um dedilhado universal para dedilhar todas as músicas. E vai aprender também campo harmônico e o treinamento para o seu ouvido, para você tocar de ouvido. Ouviu a música na rua, chega aqui, vai nessa cordinha, descobre em que tom ela estava e quais os acordes ela vai pegar. Isso você vai fazer com facilidade. E você compra isso pelo WhatsApp, me adiciona no Zap, me adiciona no Zap para este material. Não é para receber aula no Zap, eu não dou aula no Zap, é para você entrar em contato, para saber sobre este material. Você compra e recebe pelo e-mail, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, para baixar em computador, colocar no pendrive, assistir na sua televisão ou no seu computador. Se você não tem computador, você baixa no Alan House, tá bom? Mas é um material que vai ensinar o iniciante do zero, aquele que sabe os acordes e não toca, aquele que tem muita teoria e não tem prática nenhuma, todos vão ser favorecidos com este material. Custa só R$100,00 esse curso. O outro curso que eu tenho é 50 batidas e shape de escala pentatônica. Esse é o segundo curso, também custa R$100,00. O outro material que eu tenho para você montar o seu lindo repertório, tocar uma noite inteira sem repetir uma música, 30 músicas cifradas em cada pasta, eu tenho 32 pastas, cada uma tem 30 músicas cifradas, custa R$30,00. Você vai me mandar um ok no Zap, eu te mando as informações, você compra lá, recebe, baixa, faz seu caderno, imprime, faz seu caderno e pronto. É só tocar. Então, aprende a tocar violão no curso e aprende a montar o seu repertório com as pastas, tá bom? Entre em contato pelo Zap para mais informações sobre este material, tá? Não é para aula no Zap, é sobre este material. Muito obrigado, vamos para a música. Tchau. Olá pessoal, vou deixar hoje para vocês um grande sucesso do Reginaldo Rossi, Sonha Comigo. E depois eu vou deixar... Depois eu vou deixar para vocês acordes e batidas, nessa mesma canção. Sonha, sonha comigo e vem me contar E o meu amor do teu sono te fez acordar Oh, me sonha comigo, mesmo acordar Lembrando que eu sem você não sou nada Andei pela vida esperando Pra te amar Sonha, sonha comigo e vem me dizer Que o amor é castigo sem ter você Sonha sempre comigo, mesmo acordada Pois sei que você só quer ser amada Espera que a vida lhe traga Esse amor Nosso amor tem que ser assim Por você sempre pensando em mim Não adianta a gente mentir Não adianta insistir e fugir Vem no amor procurar a razão Vai no amor encontrar a solução E por isso eu insisto em falar Vem amar, vem sofrer, vem sonhar Sonha, sonha comigo e vem me contar E o meu amor do teu sonho te fez acordar Oh, me sonha comigo e vejo acordada Lembrando que eu sem você não sou nada Andei pela vida esperando Pra te amar Sonha, sonha comigo e vem me dizer Que o amor é castigo sem ter você Sonha sempre comigo e vejo acordada Pois sei que você só quer ser amada Espera que a vida lhe traga Esse amor Nosso amor tem que ser assim Por você sempre pensando em mim Não adianta a gente mentir Não adianta insistir e fugir Quem no amor procurar a razão Quem no amor procurar a razão Vai no amor encontrar a solução E por isso eu insisto em falar Vem amar, vem sofrer, vem sonhar Nosso amor tem que ser assim Por você sempre pensando em mim Por você sempre pensando em mim Não adianta a gente mentir Não adianta insistir e fugir Quem no amor procurar a razão Vai no amor encontrar a solução E por isso eu insisto em falar Vem amar, vem sofrer, vem sonhar Bom, é isso aí pessoal Uma canção simples, bonita Estou deixando para vocês aqui E depois vou deixar batidas e acordes Para você tocar essa mesma canção Espero que vocês gostem dessa música E desse vídeo Deixe aí o seu like Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo para outras pessoas Tá bom? Deixe sempre o seu like Não esqueça disso Deixe o seu comentário Muito obrigado Um abraço a cada um de vocês Muito sucesso na vida Tchau